Olá, boa noite. O JR23 está no ar, ao vivo, produzido e apresentado de Franca para todo o Brasil e o mundo. O JR23 traz agora os principais destaques da edição do programa de hoje. Você vai ver uma quadrilha que aplicou um golpe em mais de 21 bilhões de reais, criando falsos códigos, o chamado QR Code, para aplicar golpes, inclusive envolvendo dinheiro público. Essa é uma denúncia, uma ação da polícia realmente importante, um duro golpe que aconteceu durante essa operação. Nós vamos estar falando sobre esse assunto aqui no JR23. E ainda também no JR23, as chuvas intensas que acabam atingindo várias cidades brasileiras. E nessa época do ano, a quantidade de chuvas também faz com que exista um aumento no caso de doenças. Nós vamos falar também sobre esse assunto, além dos acidentes, do risco que a população corre devido aos alagamentos, tem também a questão das doenças. E no Mundo da Bola, o SESI Franca Basquetebol está atuando lá no Chile. Jogos válidos pela Champions League. A primeira partida, a equipe venceu. A segunda está acontecendo nesse momento e é claro que todos os detalhes você fica sabendo também aqui no JR23. E no próximo bloco, todos os detalhes, as informações também do Campeonato Paulista, o paulistão que já começou com rodada e muitos gols. O JR23 está no ar e volta já já. De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro. É hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou pro lado, viu como evoluiu. De tanta inovação, modernidade. Está prestes a fazer 200 anos de idade. Essa é a nossa franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia. Em áreas estratégicas, pro Estado e pro país. Tem qualidade de vida e é mais segura pra se viver. Essa é a nossa franca. É a nossa franca. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa pra cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio. É dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local. Ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estamos de volta e ao vivo na tela da TV que mostra você o JR23, trazendo sempre as informações mais importantes também da nossa região e fatos mais relevantes que acontecem em todo o Brasil. Você também acompanha a repercussão aqui no JR23. Como, por exemplo, esse caso que a polícia conseguiu dar um duro golpe em uma quadrilha que falsificava QR Code, que é aquele código que você lê para fazer o pagamento do Pix. E é um caso que chama a atenção. Foi uma grande operação. Várias cidades também apontadas pelo envolvimento de criminosos nessa quadrilha. E essa operação foi realizada com o intuito não só de identificar, mas tentar recuperar parte desse prejuízo que foi causado. Realmente um trabalho, você é que pode dizer, porque criminoso não trabalha, ele aplica golpe. E aí o que acontece? É uma situação que envolvia diversas pessoas e as investigações ainda elas continuam. Nós temos a reportagem completa, você vai acompanhar agora na tela do JR23. 21 milhões de reais. Esse é o prejuízo do Banco do Brasil num golpe envolvendo guias de arrecadação de prefeituras. As fraudes eram feitas com QR Code de Pix adulterado, utilizando valores menores do que o real e contavam com uma estrutura dentro dos municípios. A ideia era emitir documentos falsos e repassar o dinheiro para os golpistas. O grupo explorou uma vulnerabilidade na plataforma da instituição financeira, que possibilitava inserir a linha digital no campo específico e a hora de pagar gerar o QR Code e eles manipulavam o valor. Então as guias de 5 milhões de reais acabavam sendo pagas com 30 centavos. Foi também descoberto que houve a participação de ao menos 5 prefeituras espalhadas em 5 unidades federativas diferentes. As prefeituras de Acorizal, Morros, Serra do Navio, Jacinto e Ubaitaba ficaram com ao menos 50% do valor e os outros 50% destinados criminosos, que usavam empresas laranjas para receber esse dinheiro. As fraudes começaram em janeiro do ano passado. A Polícia Civil cumpriu 10 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão no Distrito Federal e em 9 estados. Os investigados podem ser condenados por 4 crimes e até 20 anos de prisão. Os investigados serão responsabilizados pelos crimes de invasão de dispositivo eletrônico, furto mediante fraude, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As penas somadas podem chegar até 20 anos. Mas o importante trabalho da polícia, né, combatendo a ação de criminosos, você percebe que eles agem também de maneira organizada. E no próximo bloco do JAI 23, você vai acompanhar as informações com relação às fortes chuvas que vêm atingindo não só Franca, mas várias outras cidades. E é claro também, nesse período, o risco de doenças é maior. No próximo bloco, as informações. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Mas saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Já estamos de volta com o JAI 23 e essa é uma época típica de calor intenso e fortes chuvas. Alertas vêm sendo feitos aí de maneira constante pela defesa civil. E as fortes chuvas já causaram alguns estragos aqui na nossa região. Joga as imagens na tela, você acompanha esse trecho da rodovia Manuel Carrijo, na cidade de Cristais Paulista. Precisou ser interditado depois que uma ponte caiu e provocou a formação de uma cratera durante a chuva que atingiu o local. A interdição acontece na altura do quilômetro 17. Segundo os meteorologistas, a cidade registrou 100 milímetros de chuva em poucas horas. O que provocou a queda da estrutura que ficava sobre o Ribeirão das Onças. Aliás, olha só o tamanho da cratera, rachadura no asfalto. E uma importante ligação, principalmente para produtores rurais, as pessoas que residem ali naquela região. Aliás, agora já há um esforço, inclusive, do prefeito da cidade de Cristais Paulista, o Elson Gomes, buscando auxílio do governo do Estado, porque realmente é uma obra que vai ficar cara. E com certeza leva um certo tempo, até mesmo porque as chuvas ainda continuam nessa época do ano. Falando aí em previsão do tempo, a gente apresenta para você agora, é claro, a arte da previsão do tempo aqui para a Franca. Nos próximos dias, e atenção, a terça-feira deve ser também de chuvosa, com máxima de 24, mínima de 18 graus. Terça-feira com chuvas fortes e trovoadas. A probabilidade de chuva amanhã, 75%, a umidade relativa do ar, obviamente, atingindo 83%, ventos na casa de 13 quilômetros por ar. E perceba que na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e também no domingo, nós temos aí tempo com muitas nuvens e possibilidade de chuva. A máxima chegando aí a 27 graus no domingo e a mínima 17, né, na quinta-feira, quando também pode ser registrada aí a mínima de 17 na quarta e na quinta-feira. Mas nós falamos também a respeito desse assunto aqui no JR23, porque durante toda essa movimentação, a Defesa Civil tem feito aí alertas importantes do que a pessoa tem que tomar de cuidado para não se envolver em graves acidentes. Nós temos visto aí, principalmente nas redes sociais, imagens de tirar o fôlego, né, que são realmente assustadoras, principalmente quando as pessoas, elas se arriscam, né, tentam enfrentar ali uma via, uma área alagada e isso acaba causando algo ainda mais grave. O tenente Roncato, da Defesa Civil, fala a respeito e manda o recado, né, dos cuidados que as pessoas devem tomar. Vamos ver. Durante o período de festas ou férias, é comum programarmos viagens ou passeios. Sempre antes de sair de casa, consulte a previsão do tempo e os alertas da Defesa Civil. É interessante consultar também se o local de destino é uma área de risco para alagamentos. Conheça o percurso que você faz diariamente e se nele existir alguma área de risco para alagamentos, em dias de chuvas fortes, procure caminhos alternativos em rotas seguras e locais elevados. Jamais enfrente correntezas. A sua segurança depende também de você. Não se coloque em risco. Lembre-se que somente 15 centímetros de água são suficientes para arrastar uma pessoa. Se você já estiver nas ruas e for surpreendido por chuvas fortes e o nível das águas subirem rapidamente, busque abrigo em locais elevados, como pontos de ônibus, escadarias ou edificações seguras. Fique atento, seja consciente e jamais se coloque em situação de risco. Em caso de emergência, acione imediatamente a Defesa Civil através do telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros 193. É isso aí, dicas que a gente não se cansa de passar para você realmente são muito importantes. E ainda falando das chuvas, nessa época, além de todo esse transtorno que a gente está vendo em várias cidades, com os alagamentos, com outros problemas decorrentes das fortes chuvas, temos também o surgimento de doenças. Nessa época, o risco é maior devido, é claro, a uma série de fatores. A reportagem traz todos os detalhes e você acompanha aqui na tela da TV que mostra você. As imagens se repetem todos os anos. Cidades brasileiras convivem com alagamentos, especialmente no período do verão, quando o índice de chuvas é maior em boa parte do país. São esses episódios que facilitam a transmissão de doenças, como hepatite e leptospirose, que tem agentes infecciosos levados pelas águas. Por isso, é fundamental evitar ao máximo o contato com água de inundações. Sempre que possível, moradores de áreas atingidas devem usar botas e luvas impermeáveis para limpar a casa e móveis. Em último caso, uma alternativa é cobrir mãos e pés com sacos plásticos para diminuir a possibilidade de contato com agentes infecciosos. É uma situação que requer muito cuidado. O JR23 vai para mais um intervalo e no próximo bloco, aí você já está acostumado. As informações também do mundo da bola. Temos destaques do basquetebol e a equipe também, as equipes, os grandes clubes que já fizeram a sua estreia pelo Paulistão. O Paulistão que começou com a sua primeira rodada. Nesse fim de semana, a gente repercute tudo para você. Até já. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer duzentos anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas do Estado e do país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca Música 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 O conteúdo mais completo de Franca e região, www.portaldefranca.com.br 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 São Paulo fez aí o seu gol também já o primeiro gol na primeira partida do ano do São Paulo no Morumbi que passe que assistência do Lucas também ajeitando ali para o Luciano e o Diego Costa dando números sinais de cabeça gol de São Paulo 3 a 1 para equipe do tricolor o Tiago Carpini que é o técnico teve estreia também até no banco falou sobre a emoção né e a importância desse resultado um grupo comprometido um grupo de homens trabalhadores acho que enaltecer a capacidade de cada um desses atletas é redundante da minha parte a gente da maneira que eles me receberam da maneira que a gente está devagarzinho propondo algumas ideias pelo curto espaço de tempo aí para a gente sutilmente propor algumas coisas que possam melhorar o nosso jogo e eu não canso de repetir a herança boa que nós tivemos o trabalho anterior então isso nos facilita muito então as primeiras impressões é tudo isso que que nos cativa e e hoje realmente a gente eu pelo menos particularmente né os atletas já tiveram oportunidade de viver isso alguns não algumas estréias assim como a minha entenderam o que é o São Paulo que é o Morumbi praticamente lotado que a presença do torcedor então a gente fica fica muito feliz com tudo isso e o Santos que entrou é dizem que não né ali nos bastidores mas com uma sobrecarga em virtude da temporada do ano passado né tento que provar ali que realmente aquilo que foi feito na equipe do Santos já começa a surtir efeitos e começou com vitória importantes também jogou muito próximo aqui em Ribeirão Preto e fez aí um a zero a equipe do Santos resultado mínimo mas o suficiente para garantir os três pontos como diz o amigo Vitor Uco que é santista né de carteirinha a um a zero 10 a zero ganhou os três pontos do mesmo jeito tá certo Otero um dos reforços né da equipe do Santos que fez o gol ele que vem aí também sendo apontado como uma das apostas na equipe do peixe e o Fábio Carilli falou a respeito da sua estreia após aí a vitória do Santos vamos só rever mais uma vez agora em câmera lenta é como foi o gol do Santos é matou no peito bonito gol né conseguiu girar para cima do do ataque do zagueiro e garantiu a vitória para a equipe do do peixe vamos ver o que o cara ele falou a equipe se preparou para as dificuldades nesse início desde do início da temporada se preparou para dificuldade do início do campeonato é pouco tempo de trabalho né um jogo treino só a gente sabe que essas equipes do interior se prepara as informações que eu tenho que o Botafogo fez quatro jogos treinos e isso faz a diferença mas o time conseguiu suportar teve paciência teve momentos que ficou rolando a bola para que respirasse né nesse momento é muito importante respirar e e as dificuldades foram da pressão de um time mais preparado fisicamente mas a gente soube suportar e um resultado muito importante mesmo nas dificuldades vitória nesse momento passa mais confiança ainda é e outro time que também né tem que provar bastante para o seu torcedor fez algumas mudanças a polêmica que teve recente com a saída do Lucas Veríssimo atleta que chegou a ser anunciado pelo Corinthians e foi embora né também mais uma vez e aí isso gerou toda aquela turbulência antes até do jogo do Corinthians né dando aí mais ingredientes ainda de pressão na equipe do Timão que já tem aí uma pressão muito grande e foi com placar mínimo que a equipe do Corinthians venceu também na estreia da competição com gol de um conhecido né da do torcedor um golaço também mais uma vez do Romero né Romero acabou marcando aí esse golaço que deu a vitória para a equipe do Corinthians marcando seus três primeiros pontos estreando em casa diante do torcedor e o técnico Mano Menezes falou só que não só sobre a vitória mas também das dificuldades até pelo início da temporada o jogo transcorreu mais ou menos dentro do esperado pela gente né nós nesses primeiros jogos acho que vamos sofrer como todas as equipes que estão com trabalho de duas semanas vão sofrer né é quando você compete contra uma equipe que tem uma semana a mais você pode parecer pouco no primeiro momento mas em três semanas uma semana a mais é 33% a mais né então é a primeiros 90 minutos que nós que nós completamos com esse grupo é os dois treinos anteriores que foram os dois jogos treino é fizemos com com 60 minutos no máximo para para cada atleta então o término do jogo era uma preocupação tá mas a equipe suportou bem sofreu um pouco na bola parada ou desde desde a primeira bola do jogo o que o que denota mesmo a uma série de mudanças que a gente fez na equipe que que terminou o ano então naturalmente algumas coisas precisam ser ajustadas é para que a gente não sofra tanto como como sofremos um pouco em três oportunidades de bola parada de bola rolando acho que 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 a circunstância do jogo foram bem bem conduzidas acho que erramos um pouco na na construção final porque é natural que seja assim é mas aos poucos a gente vai retomando isso as jogadas mais mais qualificadas como por exemplo foi a jogada do nosso gol uma jogada bem trabalhada elas exigem um pouquinho mais de tempo um pouco mais entrosamento dos jogadores o que eu tenho que entender essa dificuldade momentânea de início tempo são paulo venceu santos venceu corintias venceu mas o palmeiras não estreou com vitória no paulistão ficou no empate e alguns torcedores até com gosto amargo mas é claro que há de se ressaltar o bom elenco né e o trabalho que vem sendo feito pela equipe do novo horizonte vamos as imagens os gols a equipe do do palmeiras saiu à frente com esse gol de veiga né fazendo aí o gol da equipe do palmeiras e depois teve um empate teve até um bom ano lá também da equipe do novo horizontino né gerando aí uma certa polêmica nos acréscimos já a equipe do novo horizonte de novo novo horizonte conseguiu aí esse empate o atacante passando aí por três defensores e é claro tomando o gol equipe do palmeiras ficando um a um o abel deu aquela contemporizada né diz que é ainda é muito com muito muito cedo porque o palmeiras teve apenas dois jogos treino e falou exatamente né né que as equipes do interior elas se preparam a mais tempo visando o paulistão já os grandes clubes eles fazem aquela parada em virtude da quantidade de competições que disputam durante todo o ano vamos ver o que disse o abel jogo difícil no campo difícil com muito calor temos a bola completamente controlada no meio campo ofensivo no último terço eles sabem que a melhor forma de defender um zero ir à procura do segundo tivemos duas outras oportunidades meter a bola na área mesmo quando a bola estava aqui no corredor direito mas aqui todos somos responsáveis por tudo portanto tenho certeza absoluta que os jogadores quiseram fazer a melhor tomar a melhor decisão infelizmente servia o que serviu de lição serviu de exemplo nesse golo mas o futebol é assim mesmo tenho certeza absoluta que os jogadores que estiveram na ação queriam fazer bem fruto das dificuldades fruto do cansaço fruto das más decisões já no no final e o noveiro zentino acabou por fazer o gol do empate uma equipa muito bem organizada com duas mais duas semanas a mais trabalho em relação ao palmeiras mas primeiro jogo seguimos é isso aí o abel ferreira falando sobre a estreia da equipe do verdão e agora para a gente finalizar vamos falar do basquetebol a equipe do sese franca segue aí a seu foco né mesmo com tantos problemas registrados nas últimas horas o jonathan acabou sendo assaltado não em são paulo não viajou com o elenco o guilhem também teve ali um problema burocrático e que o impediu de entrar no 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 chile também não compareceu o edu marília né apresentou sintomas de dengue também não viajou com o elenco mas a equipe penseu também o jogo de ontem né essas as imagens aí do jogo de ontem o sese franca venceu o seu terceiro compromisso na champions né league das américas o time da capital do basquete superou obras sanitárias por 94 a 118 jogando no ginásio la casa da esporte escala 22 pontos 4 rebote 5 assistências lucas dias 21 pontos 13 rebote 6 assistências foram alguns dos destaques da equipe do sese franca basquetebol que aliás tá jogando agora né equipe francana tá jogando agora contra a equipe do universidade do do chile universidade de chile né e agora a equipe vai em busca aí também dessa vitória o jogo tá em andamento é claro que amanhã a gente vai trazer todo o resumo completo os detalhes aí de mais uma atuação da equipe do sese franca basquetebol aliás vou fazer o seguinte eu vou terminar o programa hoje aqui é do jr23 junto com você de uma outra forma sabe por quê que agora tá chegando o marcos Rogério e a gente abre espaço porque tá chegando o alô amigos aliás durante o alô amigos o marcos Rogério vai atualizando as informações também né em tempo real do basquetebol francano que faz aí mais uma partida pela libertadores do basquete mais amanhã a gente se encontra com mais um jr23 obrigado pela audiência pela companhia e até amanhã tchau basta olhar para o lado ao longe ou no horizonte para ver e sentir que Franca cresceu um monte de tão importante virou locomotiva mas hoje corre mais ligeira ainda essa é a nossa Franca de tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro é hoje referência muito além da região retomou indústria saúde e educação olhou pro lado viu como evoluiu de tanta inovação modernidade está prestes a fazer duzentos anos de idade essa é a nossa Franca hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia em áreas estratégicas para o estado e para o país tem qualidade de vida e é mais segura para se viver essa é a nossa Franca e aí Se inscreva no canal. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.